Olá pessoas, tudo bem? Esse é o canal Já Sei e no vídeo de hoje vim mostrar a vocês os parceiros da vida real dos atores da novela Os Dez Mandamentos da TV Record. De certeza você vai se surpreender com vários casais que vou mostrar para vocês. Mas antes de tudo, caso você seja novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixe seu like e comente. E já vamos começando com a atriz Marcela Barroso, interpretou a personagem Bethânia, é casada com Luís Pinto e pelas fotos parece bem feliz. Agora temos o ator Vitor Hugo, interpretou a personagem Corá e tem uma família linda como as imagens documentam. A seguir temos Juliana de Doni, interpretou a personagem Leila e tem um maridão bonitão como as fotos ilustram. Daniel Alvin, na novela interpretou o personagem Ray Balaghi e namora com a também atriz Helena Renalde. A seguir temos Gabriela Durlo, que fez a personagem Elisaba. Pelo que as fotos documentam, ela tem uma família muito linda. Luciano Zafir, ator que deu vida a personagem Mequedri. Ele é casado com a linda Luana Zafir. Rayana Carvalho, fez a personagem Adira. Ela é casada com o também ator da Record Gabriel Gracindo e juntos tem um filho. Rafael Sardão, deu vida a personagem Ur. Hoje vive feliz com a sua parceira Karen Julia. Bianca, atriz que deu vida a personagem Abigail. Ela juntou as escovas com Léo Oliveira. Sandro Rocha, ator que interpretou a personagem Abirão. É casado com esta linda mulher. Camila Rodrigues, atriz que interpretou a personagem Nefertari. É casada e muito bem casada com este homem que vocês veem aí na tela. Além de que já é mãe também. Zé Carlos Machado, ator que fez a personagem Faraó Sete. É casado com a linda Ariadne Mazarete. Vera Zimmerman, atriz que deu vida a princesa Renu Timiri. É comprometida com a também atriz Luciana Ramazzini. Angelina Muniz, atriz que deu vida a rainha Tuya. É casada com este homem que vocês veem aí na tela. Igor Cossu, atriz que deu vida a personagem Bezalel Jovem. Namora com o dançarino Heron Leal. E juntos fazem questão de mostrar sua relação nas redes sociais. E por fim, temos o casal, ou podemos dizer casal separado. Gisele Itiê e Guilherme Winter. Que infelizmente, para sua surpresa, já não estão mais juntos. Tudo indica que Gisele e Guilherme atualmente têm uma relação um pouco conflituosa. Devido a criação do seu filho. Gisele alega se sentir mãe solteira. A atriz disse, se o pai não está criando o filho tanto quanto você está criando, você é mãe solteira. Não existe pai solo. É meio difícil. Terminando com risos. Teve uma festa do seu filho recentemente. E a atriz não foi muito direta. Mas explicou que o galã foi à festa do seu filho, mas não quis pousar para nenhuma foto. Infelizmente, é a pura verdade. Disse Gisele. E aí, você gostou de saber quem são os parceiros de alguns atores da novela Os Dez Mandamentos? Comente. E fica por aqui mais um vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e por fim comentar. Nos vemos da próxima. Tchau. 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 Tchau.